E aí galera, firmeza, aqui é o Mário Bigode, trazendo mais um vídeo de Garden Offer 2, e tá demais galera, muitas novidades acontecendo nesta quarta-feira e olha só o que a PopCap me solta, sim o pirata tóxico me aparece, ai caramba, tá difícil hein, tá difícil Isso PopCap, já falta só confirmar a aparência da rosa na Neck Rose, vamos aguardar esses dias aí, não sei se vai vir agora neste evento, mas vamos analisar o visual desse pirata e falar algumas possibilidades de onde ele pode aparecer, tá? Primeiramente deixa eu dar uma clareada aqui, deixa eu mandar um salve aí pro Gabriel Almeida que postou lá no grupo, eu já tinha visto já essa imagem e tal, mas já que ele postou lá no grupo, foi o primeiro a postar lá, um salve aí pro Gabriel, valeu Gabriel Então vamos ver aqui, deixa eu clarear mais um pouquinho, só vou mostrar primeiro os detalhes dele, depois eu falo de outra coisa relacionada a ele Então ele tem confirmando aquele pássaro na ponta aqui, todos fumacento, gosmento, atirando talvez pela boca Seria engraçado se ele ao atirar levantasse o rabo e ele cagasse pra cima do pirata, que parece né, porque vocês podem ver que só está nesta direção aqui ó A mancha de gosmento em cima do pirata, bem nojento, aí eu não sei se o tiro sairia por aqui ou pela boca né É, tá bem estranho, parece que esse passarinho está sendo torturado aqui, tem uma pena saindo pro outro lado Bom, o que eu não entendi muito bem desse visual foi a função ou o que quer dizer esse pássaro branco aqui em cima Que seria, ele está parecendo aquela, é gaivota ou é garça, eu nunca sei o nome direito daquele pássaro que a gente tem no gramado de batalha E ele está cagando todo em cima do pirata, começa aqui com algumas gosminhas, aqui no meio tem outras E aqui pra baixo está bem cagadão aqui ó, de branco, e aqui no pé também Então eu não entendi muito bem qual é a função, o que ele quer dizer, já que ele tem um pássaro aqui na ponta Algumas pessoas até, quando ele apareceu a primeira vez no portal dos piratas vs cactos né Aquela primeira imagem que depois os caras alteraram para o pirata festivo Ele apareceu e o pessoal comentou, ah talvez ele cuspa ovos, alguma coisa, já que tem um ninho aqui né Eu acho difícil ele ter uma função parecida com a do pirata, do capitão canhão né Eu estou curioso para saber como que vai ser o tipo de tiro dele, se ele vai ter alguma diferença Quando a gente está sem mirar né Eu acharia legal se fosse um spray, em vez de ser uma shotgun, seria um spray, seria legal Vamos ver como que vai ser tá Bom, ele está apresentado aqui no cenário do capitão barba morta Da história solo do pvz, da parte dos zumbis Eu até estava pensando em algumas coisas, seria que poderia apresentar uma nova história Alguma coisa assim, para a gente desbloquear esse pirata numa história Eu estava até viajando, conversando com uma Kevin, sobre esse vitral lá atrás A gente tem o Kraken aparecendo aqui atrás Pô, seria legal um zumbópolis parte 3, trabalhando um arco em cima do pirata e do Kraken E a gente desbloqueasse ele, seria bem legal Mas eu acho que a PopCap vai trabalhar muito em cima ainda Da função aí desses eventos do portal misterioso E essa imagem aqui foi apresentada com a seguinte frase Loves crashing events uninvited O que quer dizer isso? Ele ama eventos acidentados, alguma coisa assim Sem ser convidado Bom, quem viu o vídeo anterior Onde eu mostrei a confirmação da teoria do Makev Sobre os irmãos Gnomos sendo os chefes desse próximo evento Percebeu já que pode ter alguma coisa relacionada Olha só, vou puxar a imagem aqui Vou até aumentar um pouco Esta parte aqui do texto Vai ficar um pouquinho borrado aí pra vocês Mas é que eu não tenho essa imagem um pouco maior Vamos ler esse texto aqui Os irmãos Gnomos estão ocupando o Parque do Tempo Eles declararam que o Parque pertence a eles E que não se deve brincar com o Tempo Zumbis, mande esses irmãos de volta para o Gnoverso E recuperem o Parque do Tempo Até aí a gente vê que a gente vai jogar com os zumbis Certo? Os zumbis vão combater os Gnomos Tá ok? E aí vem uma frase muito estranha Lembre-se, os zumbis estão sempre se intrometendo Bom, quem não é convidado é um intrometido Ou seja, pode ser realmente que a gente desbloqueie este pirata Durante o evento agora dos irmãos Gnomos Certo? Agora, o jeito que ele vai aparecer Ou muita gente estava até especulando Será mesmo que a gente vai jogar com os zumbis? Será mesmo que eles estão trolando E vão mudar esse texto? O Maquiave até falou isso para mim Será que eles vão mudar esse texto aí? Essa imagem pode mudar essa descrição? A gente possa jogar com plantas também? Como a gente estava especulando Você vai lá e escolhe jogar com plantas ou zumbis Como a gente faz no infinito A gente enfrenta os Gnomos E a gente escolhe planta ou zumbi Então, tá rolando umas especulações em torno disso E aí puxando esse lance do pirata tóxico ser um intrometido O que eu estava pensando é que a gente pode desbloquear esses personagens Se a gente jogasse com zumbis A gente derrotaria cinco vezes os irmãos Gnomos E aí cada vez que a gente derrotasse eles A gente desbloqueava uma parte desse pirata Que a gente sabe que os personagens que não são lendários São raros ou super raros Eles são compostos de cinco partes E a mesma coisa para as plantas Se a gente derrotasse cinco vezes os Gnomos com as plantas A gente desbloquearia a tal da Nova Rosa em cinco partes Então, a gente não sabe ainda Mas provavelmente ele vai estar atrelado a esse evento A gente não sabe ainda se a Rosa vai estar atrelada Mas é muito provável por essa frase Que ele esteja atrelado ao evento dos Gnomos Então digam aí nos comentários o que vocês acharam Se vocês gostaram realmente de ter confirmado um novo pirata Ou se vocês queriam outro personagem Uma outra variante Outro tipo de variante do pirata Tem sempre aqui galera Vou tentar deixar em quase todos os vídeos Desse tipo de teorias Uma enquete para vocês responderem No topo do vídeo No e-card Vocês clicam no izinho Que tem dentro de um círculo branco E você vai poder abrir essa enquete E responder E se você não viu o vídeo anterior Onde eu mostrei a confirmação da teoria do Makev Sobre os irmãos Gnomos Deem uma olhada Tem link na descrição da playlist Com todos os vídeos aí De provas gnômicas e teorias E também no e-card aí em cima Também aparecendo Então é isso galera Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo Eu vou ficando por aqui Um abração do bigode E tchau 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 Tchau